E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia de Hashtag Dicas da Cris. O Hashtag Dicas da Cris hoje é super especial, porque eu vou estar falando com vocês de sobrinhas e sobrinhas das sobrinhas. O que fazer quando você está assim, com um monte de sobrinhas. Aqui tem algumas sobrinhas, outras sobrinhas, mas assim, o que eu quero dizer é sobrinhas, digamos, não tão sobrinhas. E temos, pessoal, essa aqui, ó, sobrinhas das sobrinhas, que é quando fica desse jeito aqui. O que eu vou fazer com essas sobrinhas? É, eu vou estar aqui mostrando pra vocês uma maneira boa pra trabalhar as sobrinhas das sobrinhas. Olha só, eu já fiz aqui alguns squares, esses squares minis aqui, ó. Por que eu fiz esse daqui? Depois que eu finalizar, eu decido o que eu vou fazer com eles. Mas olha só, a primeira, eu fiz essa aqui, ó, já fiz um bocadinho aqui, ó. E aí, eu fiz aqui, eu separei esses outros pra falar pra vocês o que a gente vai fazer. Como eu fiz esses squares, o que eu vou fazer agora? Eu vou pesar esses squares e vou ver quantas gramas eu gasto pra fazer um square desse. Esse pesou 6, ó, mas na verdade tem outros aqui que pesam... Esse pesou 7, outros pesam 6. Esse aqui é o número que eu vou estar trabalhando, porque eu pesei outros e outros deram também o número 6. Eu não sei se é o barbante, que ele é um pouco mais pesado, ó, o barbante um pouco mais pesado. E aí, ele dá 6. E aí, ó, pra mim saber quais dessas sobrinhas vai dar pra mim fazer squares, eu vou chegar aqui e vou apenas pesar, ó. Essa é a minha dica pra vocês. Se vocês estão trabalhando com squares, vocês pesem antes, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho, começa a fazer um square, e não dá pra fazer um square. Por exemplo, eu vou pegar aqui pra vocês um que eu não pesei e fiz. E aí, aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não deu pra completar o square. Claro que eu vou completar, porque esse aqui é um fio preto. Essa aqui eram as sobrinhas que eu tinha ali. Só que eu tô usando o fio preto. E claro que eu tenho mais fio preto, então, dá pra mim completar pra fazer a sobrinha, o square. Mas, pra não acontecer isso, ó, o que é que eu fiz? Olha só. Eu tenho 5. Segundo ele, tá pesando 5. Mas, eu não tenho essa 1 grama, pra mim tá fazendo o square completo, ó. O square de 6. Então, pra eu não perder tempo e usar essa aqui, essa sobrinha pra mim fazer o square. Eu já peso antes, e nisso, eu já elimino essa daqui. Já não dá pra mim fazer um square. Um square que eu tô falando é desse aqui, ó. Um início do quadradinho da vovó. Então, pessoal, eu vou pegar, ó, meu montão de squares aqui. Vou deixar ele de lado. Vou vir aqui, ó, e vou pesar todas essas sobrinhas pra ver quantas eu vou poder fazer, ó. Por exemplo, essa aqui, deixa eu mostrar. Deu 9, deu 9 gramas. Então, aqui eu sei que vai dar pra mim fazer um square, e ainda vai sobrar 3 gramas. Essas 3 gramas, eu vou tá usando pra fazer outra coisa. Aí, eu venho aqui, ó, por exemplo, com esse aqui, que é um caramelo, ó. 15, 15 gramas. Esse, eu sei que vai dar pra mim fazer 2. E aí, ó, e assim, por sequência, ó, esse aqui, 8 gramas. Vai dar pra mim fazer 1. Esse aqui, um petróleo, ó. 19 gramas. Dá pra mim fazer 2, né? 2 não, 3. Porque 6 vezes 3, 18. Então, vai dar pra mim fazer 3. Então, pessoal, é dessa forma que tem que ser feito o trabalho com sobrinha, principalmente se você estiver trabalhando squares, se você estiver trabalhando flow. Por exemplo, eu vou trabalhar um square maior, ó. Esse aqui. Esse aqui tem 7 gramas, com 3 carreiras. Só que essa carreira do fio azul aqui, ela não é barbante. Então, não tem como eu dizer que aqui vai ser só 7 gramas. Ó, aqui já, ó, aqui já tá pesando 10 gramas. Essa balança tá meio doida. Mas, é tipo isso. Uma flor dessa, ó. Se eu for fazer mais uma flor dessa, ó. Uma flor dessa, eu vou fazer com 18 gramas. Então, pra mim fazer um trabalho com uma flor dessa, eu vou ter que sempre ter as sobrinhas com 18 gramas. Então, essa é uma maneira que eu acho interessante de tá fazendo com sobrinhas. Eu fiz até aqui, ó, com essas florzinhas, só que eu não fiz elas separadas. Que eram as sobrinhas das sobrinhas. Eu fiz essas florzinhas assim, pequenininhas, mas eu não vou pesar porque aqui tem uma quantidade de 7, ó. Deixa eu pesar aqui quantas tem. E olha só. 23, 22 gramas, mas são 7 florzinhas. Logo, eu acredito que seja bem mínima o peso dela. Mas, ó, tenho essa daqui de trevo, que também é as sobrinhas das sobrinhas, ó. Então, são coisas que você pode tá fazendo. Eu mesmo, esses dias, estou trabalhando com esses squares. Eu vou fazer a quantidade máxima de squares que eu puder fazer. E já sei que meus squares são 6 gramas. Então, eu vou tá multiplicando sempre. Eu vou tá multiplicando, não. Pesando sempre. Pra ver esses aqui todos, ó. Que vai dar pra mim fazer de 6 em 6. E os que não der, eu vou tá fazendo provavelmente um tapete redondo. Daqueles que você pode emendar sem vergonha de colocar sobrinhas das sobrinhas. Ó, tem mais um aqui. Deixa eu tirar aqui um fio de cabelo. Ó. Três, quatro... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Porque ele tá... Tá sem querer pesar direito. Ó, tem 5 gramas. Só que esse aqui, ele é um barbante diferente. É um barbante que tem um fio, é... Tipo, polipropileno enrolado. Então, não dá pra mim dizer se ele vai dar pra mim fazer um square ou não. Mas, como eu tenho outro ali, eu vou fazer square desse aqui também. Esse branco aqui, ó. Esse branco, ele é um fio especial. Ó. 23 gramas. Só que eu ainda não tô fazendo com o branco. Então, eu tô deixando ele aqui. Esses que tão aqui no cone, eu vou tá usando depois. Mas aí, é já quando eu terminar essas sobrinhas. Porque o meu objetivo hoje é finalizar essas sobrinhas das sobrinhas. Que é essas que tão aqui, ó. Enroladinhas. 12 gramas. Então, dá pra mim fazer... 12 não, 10, né? Então, dá pra mim fazer um e sobrar um pouco pra mim começar o meu outro trabalho. Então, pessoal, é isso. A minha dica de hoje é... Se você tá trabalhando com sobrinha, se você tá fazendo... Tentando acabar com a sobrinha e você tá querendo fazer trabalhos com square... Se você for fazer, pesa antes pra você não ter esse trabalho como eu já tive aqui, ó. De fazer e não chegar pra finalizar. Isso porque eu não pesei antes. Se eu tivesse pesado, provavelmente eu saberia que aqui não dava pra finalizar. Então, a minha dica é... Se tá fazendo florzinha, pesa a florzinha. Se tá fazendo square, pesa o square. E assim, a gente vai ter uma dúvida... Ou vai ter um... Vai tirar uma dúvida de se dá pra fazer o square ou não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual é a maneira que vocês fazem pra saber se uma sobrinha vai dar pra vocês fazerem o trabalho de vocês. Porque se não dá, a melhor maneira é ir lá e pesar. Pelo menos eu acho que é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!